A Bateria Nota 10 João Marcelo foi convidado para sair na Bateria da Mocidade Mas ele não pôde participar de nenhum ensaio Por isso, o filho mais velho de ele, João Marcelo, de 18 anos Não vai sair na Bateria Mas ele está aqui Ele vem de São Paulo com um grupo de amigos João Marcelo tem os mesmos traços e ele é de Regina Muita timidez também João, você não vai sair, por quê? Eu resolvi só assistir porque Eu achei que se eu saísse agora Eu não poderia assistir todo o espetáculo E eu acho que oportunidade de sair na Bateria não vai faltar Assistir aqui de fora, a escola como um todo, eu acho que nunca mais Agora você não vem nem fantasiado, não vai sair na escola Não, eu vi só para assistir mesmo Depois eu vou subir para o camarote Aqui ao lado é muito difícil ouvir Glória a Maria Bom, e nós estamos aqui exatamente onde a comocidade independente começou a desfilar Nesse momento, gente O coração de cada sambista está disparando Está aí para vocês o desfile da mocidade É a Rede Globo no Carnaval 89 17 de março de 45 E morreu com 36 anos em janeiro de 1982 A gente já vê aí a comissão de frente Logo atrás do carro abre alas Elisa era gaúcha, você sabe disso? Pois é, do signo de peixes E tinha uma das vozes mais perfeitas da música brasileira Tinha não, né? Tem, porque Elis vive Hoje o show é para ela E é no batuque e no pé da mocidade Que a história de Elisa Gina vai estar em verde e branco na Marquês de Sapucaí Está aí a Rosemary, a grande Rosemary Não, não é a Rosemary, exatamente É a mulher do Paulo Andrade, não é isso? É a Bete Andrade Estava muito parecida com a Rosemary Me enganou A Bete me enganou dessa vez E aí vem a mocidade A escola sem nenhum compromisso cronológico, né? Vai mostrar a arte e a vida de Elis A escola vai lembrar o primeiro disco que Elis gravou As participações dos festivais da canção As apresentações no exterior Também vão estar daqui a pouco na Avenida Os Amigos de Elis Será que a Lena Fria já deu uma olhadinha na comissão de frente? Já a Deice em Vanus está linda, muito digna, formada exatamente pelos amigos da Elis E é a Vanderlei assim que vem pro chão da comissão de frente de amigos Tem lá o Aldir Blanc, tem lá o Bertinho, irmão do Enfil, o DML, o Elitas Andreato, o Paulo Emílio, o Jair Rodrigues Os irmãos Vale, o Renato Teixeira, o Luiz Carlos Vinha, o Alberilco Campana, o Francisco Trindade Tá todo mundo lá A comissão está muito bonita Quer dizer, ela é chegando aí pra valer Muito bem feita O pessoal tá no maior incremento Aqui de fazer um carnal alzão Bom, em primeiro plano você tá vendo isso aí Agora em segundo plano, o carro da estrela Trazendo o símbolo da escola O carro foi inspirado na Catedral de Brasília E o bispo de destaque é exatamente a Bete Andrade Vale dizer que a estrela é o símbolo da mocidade independente de Padre Miguel E a letra do samba já tá pintando e a gente vai acompanhar com você agora Você canta daí, eu canto daqui, o Brasil canta com a gente O Brasil canta com a gente vai acompanhar com você agora O Brasil canta com você agora Vete e com mais produto ώςとかa lembra tudo o gü se Amiga, fase, quadra, dentro de um peito Olha o seu no coração Amiga, fase, quadra, dentro de um peito Olha o seu no coração 또한 meu tempo no céu Nesta hommeiraz Celine É a varyadeação Segura! Agora sou uma estrela Trago um sorriso de amor e de verdade Eu sou, eu sou eu, sou a mocidade Agora sou uma estrela Trago um sorriso de amor e de verdade Eu sou, eu sou eu, sou a mocidade Até a banda de lá! Até a banda de lá! Porque o país transito eternamente faltava E vim, que vim, que vim fazer Entre a banda de lá! Até a banda da harmonia Do caminhar por essa perda de chão Na perdição de se cantar a liberdade Na poesia de uma canção Na perdição de se cantar a liberdade Na poesia de uma canção Esse aí é o empresário Ricardo Amaral. Sempre sai na mocidade, mais uma vez esse ano. Esse é o carro andança, num só carro como se fosse uma coleção de cartões portais, algumas das terras por onde Elis passou, né, e também os discos que levaram a voz dela para o mundo inteiro. Você vê aí o Japão. A Espanha também está no carro, andança. Aliás, andança foi uma das músicas de maior sucesso de Elis Regina também. Na época dos festivais. A gente tem que destacar aí a Rosane Figueiredo e a Evandro Souza, de Madrid. Tita Marinho, que está representando São Paulo. Ivo Schneider, Porto Alegre. Juarez e Rogério, que representam Roma. A Ilda Silva, que tem 14 anos, vem representando Tóquio. E Marilene Melo, que é a mulher do gino, né, representando Rio de Janeiro. E Onísia Lopes, representando a Inglaterra. É o carro das cidades. Essa ala cheia de bolinhas de gás. É a ala das crianças. Lembrando o início da carreira de Elis Regina, no programa Clube do Guri. Na Rádio Farroupilha de Porto Alegre. Alô, Porto Alegre! E a ala dos adolescentes vem trazendo os gaúchos torcedores do Grêmio. Fieis do Chimarrão e das Vaquejadas. Monterrâneos de Elis. Ainda as crianças. Fieis do Chimarrão e das Vaquejadas. do Rio de Janeiro. A cidade onde Elis veio morar em busca do sucesso. Neste carro, a beleza dos mares, das palmeiras, das cascatas. Está tudo aí, ó. Os destaques são Cristina Menezes, que simboliza as águas da Guarabara. E a Dilson Nogueira como mestre sala dos mares. Cristina Menezes vem à frente. Uma fantasia muito bonita, de plumas brancas. Vocês observam que tem água mesmo, de verdade, né? Nesse carro da Mocidade Independente. O De Jair, que é o diretor de Carnaval da Mocidade Independente, e o Paulinho Andrade, disseram que este ano a Mocidade vai valorizar muito verde e branco na avenida. E há um investimento muito grande na chamada Prata da Casa. Ou seja, Padre Miguel Realeng Bangu vem pra avenida, né? A Mocidade Independente, e o Paulinho Andrade, que é o Paulinho Andrade, que é o Paulinho Andrade. O Paulinho Andrade, que é o Paulinho Andrade, que é o Paulinho Andrade, que é o Paulinho Andrade. Bom, você já cantou o samba em redo, o Brasil já cantou, o Jorge Aragão também cantou aqui do meu lado. Jorge Aragão, e o samba em redo na Mocidade? É, Valude, entre saudade e alegria, uma cidade vem vindo aí, ficando, é claro, mais uma alegria. E se entregando nos braços da emoção de relembrar a pimentinha, né? Está muito alegre, está muito movimentado. Eu acho que o samba se enquadrou perfeitamente dentro da escola desse ano. Está de parabéns. O samba que está sendo puxado pelo Neiviana. São 5 mil componentes para a mocidade independente de Padre Miguel. Os diretores de harmonia da mocidade independente esse ano, quer dizer, o pessoal que está segurando a escola que vem se desempenhando muito bem até aqui, tem o Barra Massa, Betinho, Aguinaldo, Gurval, José Mauro e Regina Célia, que, inclusive, é divulgadora da escola. Essa dupla de carnavalescos da mocidade independente de Padre Miguel, Eli Peron e Rogério Figueiredo, tem uma responsabilidade enorme. Aqui eles estão praticamente substituindo o Fernando Pinto, que deu muitos prêmios à mocidade. Fernando Pinto, que morreu num acidente de carro e deu um estilo personalíssimo à escola. Morreu em 87. Em 85, a mocidade, com o enredo Ziligdum 2001, uma odisseia no espaço, foi a campeã do carnaval. Você lembra disso? Foi em 85. Em 87, com Tupinicópolis, a mocidade fez um desfile revolucionário. Acabou conquistando o vice-campeonato. Fernando Pinto deixou praticamente pronto o carnaval de 88, mas no ano passado a mocidade não teve uma boa classificação, não. Com o enredo Beijinho, Beijinho e Bye Bye Brasil, ela ficou em oitavo lugar. Isso é pra você! A modelo Cristel. No asfalto. Cristel chamava-se Maria Cristina Lino, mas trocou de nome, fez um trabalho de numerologia e resolveu trocar de nome. Passou-se a chamar Cristel. E aí o carro da comunicação, aparelhos de televisão, olha só. O segundo setor do desfile, na patucada da visa, é a Elisa em busca da perfeição. Procurando sempre os melhores equipamentos, os melhores letristas, músicos, arranjadores. Os destaques aí são a Fátima Tenório, o Delejan, a Marli Menezes, o Arli Correia e a Valdete Benelov. Letificando não é o Arli, é a Arli, porque a esposa do Gaúcho é um dos diretores da mocidade independente. Grande Leci, essa nem eu faria, Leci. É porque eu conheço a Arli, a Arli. A Fátima Tenório que vocês estão vendo aí no vídeo de uma pessoa da comunidade, viu, de Padre Miguel. Bem que ele, é bom que se ressalte isso. O Leci é sabido por cada vez maior o número de pessoas que vêm de outros estados e até de outros países para sair nas escolas de samba, né? É sabido também que muitos turistas compram sua passagem e já recebem um ingresso ou para o desfile de uma escola de samba ou então até para desfilar em uma escola de samba. Há pouco, a Globo mostrava um japonês que vive no Brasil há dois anos e que pretende sair de uma escola de samba. Eu gostaria de dizer o seguinte, a essas coisas, tem algumas coisas a falar sobre isso, né? Uma delas é a seguinte, que há 15 anos atrás, eu ainda fazia parte da Portela, saia da Portela e ajudava a arrumar a escola, né? E encontrava uma enorme dificuldade, justamente com algumas alas que chegavam assim, pessoas que eu não conhecia, né? e pessoas que chegavam muitas vezes assim com o uísque, muito animadas e tudo assim, mas que não sabiam o samba nem nada. E eu fui abordado por uma pessoa que queria que eu tomasse um copo de uísque, né? Com ela, e eu dizendo, não, mas a escola vai sair agora, a gente precisa arrumar a escola para sair. E depois de muita insistência, ele acabou me apresentando, uma pessoa, como eu não queria beber, ele disse assim, então você vai conhecer um amigo meu que chegou da sua uísque agora. me apresentou um uísque que tinha chegado na sexta-feira, isso há mais de 15 anos, né? É, com uma figura assim, que não sabia o samba, não sabia falar português, não estava entendendo absolutamente nada, e que ficou olhando para mim e eu para ele assim, sem entender nada também. A partir dali, eu comecei a repensar, e a pensar e a repensar essa questão das pessoas que procuram as escolas de samba, que vêm de muitos lugares, né? Para sair. Porque, com todo o respeito que eu tenho pelos japoneses, e muitos até tocam muito bem samba, como eu puder presenciar consigo no Japão, mas cada japonês que sai de uma escola de samba é menos um sanguista, né? Concordo plenamente com você, né? Vamos saber agora a opinião do Antônio Carlos Ataíde sobre o enredo da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Elis, Elis, um trem de emoções. É, segundo os carnavalescos, Elis, Teron e Rogério Figueiredo, A ideia do enredo não é contar a vida da cantora, e nem muito menos dizer que ela já tenha morrido. Eles escolheram o caminho da alegria. Elis Regina continua viva e vai desfilar na escola no trem azul. Azul sobre ele. Prometem também um desfile irreverente com a própria cantora, e o enredo vai retratar os lugares onde ela passou e os amigos que reuniu. Eu acho que com tão boas ideias na cabeça e muitos recursos à sua intenção, a Mocidade deve fazer um carnaval de altíssima qualidade. Até aqui, está em primeiríssimo lugar no destino de hoje. E a bateria com 250 arritmistas. Seria comandada pelo mestre Jorjão. Alô, Jorjão, a fantasia lembra o trem azul. Sol na cabeça da música de Milton Nascimento que Elis cantava. Puxador do samba, Ney Viana. Uma das pessoas importantes na bateria da Mocidade é Tião Miquimbo, que é a pessoa que introduziu o surdo de terceira na bateria do Padre Miguel. E devo confessar que esse ano eu estou sentindo assim uma coisa mais firme na Mocidade, puxando o desfile dela mais valente, pelo menos até aqui. O que prova que a diretoria da Mocidade está investindo mais na prata da casa. Diminuiu o número de carros e está botando mais verde e branco. O que aumenta é a emoção da escola. Padre Miguel gosta muito disso. E hoje, hoje aqui na terra E para você, para mostrar que a paz existe Segura a banheira E é possível conseguir Se acabando nesse branco Aonde me ama Ele é senhor, todas as escolas, todas as escolas deveriam fazer prevalecer as cores básicas, suas cores básicas. Coisa bonita, né? Quando uma escola vem assim, muito colorida, muito... Eu acho que... A não ser que seja um modelo muito bem feito, sabe, com fantasias muito bem feitas, se não realmente vira uma salada. A gente tem que também citar Que do Barracão da Mocidade Estão presentes aí hoje nesse desfile A Zulu, que é a derecista, que é lá de Realengo O Reginaldo, que tem 16 anos de mocidade É chefe da fibra e da forma do Barracão E a Nádia e o Edson Que também trabalham no Barracão E que são da comunidade de Padre Miguel de Realengo Tá dito Tá aí o carro do disco Lembrando, é claro A vida de Elis No disco No mercado fonográfico É um equipamento de som O disco lá em cima Só falta ele cair, né? Não pode cair com tanta gente embaixo O pessoal está sambando ali no prato E o disco em cima Bem feito O destaque desse carro é Marlene Paiva Uma mulher que sempre participou Dos grandes desfiles de fantasia E que há muitos anos desfila Na Mocidade Independente Essa é a condição de frente da Mocidade Para votar, 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 acabar de ser Marcos Vale Miele agora, né? Elifas, Andreato Aldir Blanc, o Betinho O esquina do Betinho Aldir Blanc, Elifas E Elifas, o Betinho Vandere, Jair Rodrigues Marcos Vale Betinho Betinho de Souza Luiz Carlos Vinha Tantos amigos de Elisa Tantos amigos de Elisa Tanta gente que trabalhou com ela Alberico Campana também Esperava-se a presença também de Ronaldo Pôscoli Que foi marido de Elisa Nesse casamento inclusive nasceu João Marcelo Que acabou também não desfilando Conforme você viu antes do desfile Ele dando entrevista lá na concentração A comissão de frente muito aplaudida Mas muito aplaudida mesmo Muito aplaudida Agora se tem alguém feliz nessa comissão de frente Chama-se Jair Rodrigues Ele tá aí, ó Aí ele aí Jair Rodrigues Que apresentava Fazia o programa O Fino da Bossa A nossa querida TV Record Ele e Elisa Na comissão de frente também Um grande diretor Newton Travesso Newton Travesso Grande diretor de televisão Newton Travesso era o diretor do programa O Fino da Bossa Na TV Record Ele começava a sua carreira Aí está o carro Abre Ala O carro da Estrela Trazendo o símbolo da escola Com a Bete Andrade lá em cima Bete Andrade, mulher do Paulo Andrade Filho do Castor de Andrade E essa estrela da mocidade O símbolo da escola Vem com neon Aliás, o carro vem com luzes Muitas luzes Aí está a Bete Andrade A mocidade esse ano Embora venha com um número menor de carros Todos os carros são muito bonitos Esses generais aí simbolizam o autoritarismo Que tantas vezes fez Elis cantar ou então calar A escola vai evoluindo Será que harmonicamente? Luiz Lopes O julgador de evolução Deve observar a escola como um todo E as alas, uma a uma Não basta que a escola passe sem deixar vazio Como um bloco Cada ala tem a responsabilidade De contar uma parte do enredo De cantar o samba E de dançar Evoluir Vamos ver se esse ano O Barra Mansa conseguiu resolver o problema do ano passado Quando a chamada Legião Estrangeira Não cantou Não dançou E acabou comprometendo A harmonia e a evolução O que nos foi dado ver até agora Parece que a mocidade mudou O Barra Mansa que o nosso Luiz Lopes acabou de se referir É um diretor de harmonia da escola Esse é o carro das Olimpíadas que traz louras, ruivas, morenas, mulatas, negras E cada uma representa uma Elis Agora você pode perguntar por que carro das Olimpíadas É o seguinte Ele lembra a presença de Elis nas Olimpíadas do Exército Que na época causou muita polêmica Muita polêmica mesmo As tochas Olímpicas A Olimpíada do Exército E logo atrás do carro das Olimpíadas Vem a ala do brilhante mostrando os militares nas Olimpíadas Esse ainda é um detalhe do carro das Olimpíadas Agora sim A ala do brilhante com os militares nas Olimpíadas Inclusive o símbolo olímpico As cinco arrolas Você está vendo esse símbolo olímpico aí Essas arrolas, essas fantasias todas Essas alegorias, esses adereços Eu vou chamar a Marília Carneiro Ela que entende disso Olha, precisei fazer um esforço para desligar a imagem da mocidade Da imagem do Fernando Pinto Esse era o mais vanguarda Mas uma vez que eu consegui isso Acho que a mocidade está vindo deslumbrante Essa arquibancada que você vê aí, ó Agora, nessa imagem Ela é composta apenas por turistas A maioria, turistas Por isso de repente está um pouco mais parada Sem levantar Porque o resto das arquibancadas A Marília de Sabucaí Está vibrando e muito com a mocidade Independente de Padre Miguel Temos aí o carro da cidade, né? É o carro que abre o primeiro setor do desfile da escola Andança Esse carro Mostrando as cidades, os países Por onde Elis Regina passou Onde ela deixou saudade Onde ela deixou sucesso E trouxe também E mostrando também diversas capas Dos discos que Elis deixou As capas do disco você não está vendo, não Mas as capas do disco estão no pé desse carro Na base do carro Vamos ver a escola do alto agora Aquela viagem Aquela viagem gostosa Vamos lá Viagem comigo nessa Eu e você Juntos Um dia De novo Música Música Usando os espacos se liberar Hoje aqui na terra E nada A força atrás existe E é possível conseguir Vamos lá Vem a mão que eu vejo Aonde virá na casa Com o coração Não me imagina Dá um sorriso de amor E de verdade Eu sou Eu sou Eu sou Da linha de criançada de Padre Miguel Eu abraço Mais vida Dá um sorriso de amor E de verdade Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Carro do Rio de Janeiro Estádio onde Elis Fez a sua vida Fez a sua vida profissional Buscou o sucesso e alcançou Aqui no Rio ela começou tudo Trazendo um destaque Cristina Menezes E a Dilson Nogueira E mais um monte de gente De Reamingo e Padre Miguel Que está nesse carro É que eu estou sabendo Está aí a Cristina Menezes Primeiro plano A frente do carro A Dilson Nogueira Esse é a Dilson Nogueira E as mulatas de Padre Miguel Grandes mulatas É uma alegoria ao mestre Sala dos Mares Não parece que você está no meio da ala Agora não Agora você está no carro Agora você está na ala Eu sonho eu E a Dilson Nogueira E a Dilson Nogueira 13 anos Hoje a Melhor Eu sou Eu sou E eu E eu A mocidade, dependente de Padre Miguel, tem 34 anos. A velha guarda, que é um dos fundadores da escola, tem 30 concorrentes. No ano passado, a musa da mocidade, a musa da bateria, Monique Eflam, brigou e saiu da escola. Monique passou a desfilar na São Clemente. E amanhã vai sair, a gente vai ver amanhã. E a mocidade ficou então sem musa, até hoje está sem musa. Você já começa a ver agora a ala dos Coringas, mostrando os pauvistas e sua miscigenação. Japoneses, italianos, libaneses. Agora, por que isso? Vou te contar. Porque em São Paulo é que Elis resolveu se radicar. Foi pra lá que ela foi viver. Foi lá que ela foi viver. As bandeirinhas na mão de cada um dos componentes desta ala. Japão, Itália e Líbia. Eu só conheço o que eu faço. É isso. Boa nossa cidade. Uma rota de luz, de emoção. No céu da imagina. Se eu vim assim. Acho que eu vou ver. Eu me venho de ter sentido. Me cantando com a canção. Que é lá que era o meu pedô. Caminho que é pra se guardar dentro do peito do maluco. Amém. Música Esta chama-se ala Gente Fina, é uma referência a Portugal. Esse galinho na cabeça aí de cada componente da ala refere-se a Portugal. Portugal que foi a porta de entrada de Elis na Europa. Foi lá que ela fez o primeiro show fora do Brasil. Outra vez mais um pouquinho de Cristel. Eu sou o sonho de poder, só vou sitar. Já agora sou a castiga, a historiça de cor e de verdade. Eu sou o sonho de poder, só vou sitar. Eu sou o sonho de poder, só vou sitar. Ai! Da pela porta de porta. E aí? Sou o teu, 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 teu. Eu quero o quê? E esse serão conquistas Girlal gota Moon Transferral eavenhas E a perfeição que a ditadura Na poesia perturba-se E na verdade E a perfeição que a ditadura E a poesia perturba-se ÉL está na terra Uma visão geral da escola agora. Aí você tem uma noção de como a escola está se comportando na avenida. Vem com vaca, vem bonita, mocidade independente de Padre Miguel. Elis, um trem de emoção. Cristel fazendo o maior sucesso na menina. Por enquanto, 39 minutos para o desfile da mocidade independente de Padre Miguel. Uma e meia da manhã, mais do que isso, uma e quarenta da manhã. Que bom que você continua com a gente. Mais, demais, demais. Música Música Garro da comunicação. Música Música Bátima Tenório, principal destaque do carro da comunicação. A ala aí é a ala do vintém. Ela mostra o microfone, o instrumento de comunicação de Elias com o mundo. Nada mais verdadeiro. Música A cabeça é o próprio microfone. E nas mãos, o clube, aquilo que é ligado no aparelho de som. No equipamento. Música E nas mãos, o clube, aquilo que é ligado no aparelho de som. Música E nas mãos, o clube, aquilo que é ligado no aparelho de som. Você já começa a ver agora Alexandre e Babi, primeiro casal de Mestre Estrala e Porta Bandeira. Mocidade independente de Padre Miguel. Olha que o público já está começando a arrepiar. É a mocidade levantando a menina. Vem bem a mocidade. Bonita. Bonita, bonita. Helena Frias. Pois é, você já deve ter visto uma apresentação de 5, 10 minutos de Mestre Estrala e Porta Bandeira. Talvez num palco, talvez num pequeno espetáculo. Agora você imagina o que é segurar, essa dança aí que você está vendo, ao longo de quase um quilômetro, durante cerca de duas horas. Olha, é preciso ter a maior competência. Precisa ter muita ginga, muito jeito de corpo, muito fôlego e muito amor pela escola. Porque olha aí, olha só, segurar essa bandeira aí não é brincadeira não. Olha só, o Mestre Estrala, ele protege a bandeira, ele não pode deixar cair nada. Tem que rir o tempo todo, tem que proteger a bandeira o tempo todo, tem que ser gracioso o tempo todo. Tem que ser, é isso aí, é uma dança, uma dança de criação popular absolutamente fantástica. É a mocidade, gente, é a mocidade independente de Padre Miguel. É a Elis, um trem de emoções da Marquês de Sabucaí. Vem chegando a bateria. A bateria nota 10 da mocidade. E a presença feminina, né, mais uma vez, sendo aí bastante destacada na bateria de Padre Miguel. E é possível conseguir... Realmente a bateria de Padre Miguel é uma grande bateria, né. É um andamento, assim, muito ligeiro. Eu confesso que prefiro um andamento, assim, mais lento, mais cadenciado. Mas é imegável que é uma bateria de uma firmeza, de uma... Numa travessa, sabe, as paradas são todas... Sem nenhum, sem nenhum erro, com muita precisão. É uma bateria nota 10. Pois é, e a bateria nunca, a bateria da mocidade nunca tirou menos que 10 nos desfiles. Era comandada pelo mestre André, que ficou célebre no samba por ter criado a paradinha, né. Aquela paradinha famosa. Os batedores paravam de tocar no meio do desfile por alguns segundos e retomavam o ritmo sem atravessar o samba. Demais, demais, gente. Até hoje a bateria da mocidade faz a paradinha. Em geral, em frente ao duro da bateria. Mas quem sabe de bateria não sou eu. Aliás, eu não sei o que eu tô falando aqui de bateria. Quem sabe de bateria é o Márcio Antonucci. Eu não, Márcio. A bateria da mocidade independente de Padre Miguel veio com tudo. E agora, gente? O andamento também está rápido, mas está bom demais. Samba, bom. E vocês querem saber o destaque dessa bateria? Ela própria. E toda demais. E o grande charme são os gandais. E não é porque só tem mulher tocando gandais, não. É porque está bom mesmo. A avenida está de pé. Loucura. Até os turistas, até os gringos estão de pé, gente. Eu tô vendo. Meninos eu vi. Até os gringos estão de pé. Bateria comandada pelo Jorjão. A bateria começa agora aí pro boxe. O boxe da rua Salvador de Sá. É que é um momento perigoso que eu já falei. É que é um momento perigoso que eu já falei. Vinte e seis graus do Rio de Janeiro. Uma e quarenta e dois da manhã de segunda-feira. Antônio Carlos Ataíde e o conjunto da escola. Até esse momento, a mocidade vem desenvolvendo um conjunto perfeito. Empolgada por um bom samba e um reino de enredo que realmente empolgou todos os companheiros. As alas se desenvolvem bem. A escola está firme e coesa. Tem tudo pra realizar um desfile comparável àquele de bons tempos do falecido carnavalês Fernando Quinto. Neiviano, grande Neiviano, contador do samba. Mas é, foi Neiviano que cantou pela primeira vez um samba meu. Numa escola de samba que era o Sambulhão de Jacarapaguá. Ele era puxador de samba, cantava samba lá. E foi a primeira pessoa que eu mostrei um samba e que cantou samba meu na União de Jacarapaguá quando eu estava começando. Paulinho da Viola. Paulinho da Viola. Ainda há pouco nós vimos aí vários casais de mestre de sala que duta a bandeira mirins. E é bom que a gente recebe o seguinte, quem treina esse pessoal é o Roxinho, a Soninha e o Adilson. É a escolinha de mestre de sala e porta-bandeira que existe na vaga do Miguel. Você acabou de ver agora a Marlene Paiva, destaque do carro do disco. Esse carro mostra a emotividade, a sensibilidade, a imaginação dos nativos de peixes. Como o Elis, né? Que nasceu no dia 17 de março. Os peixianos, embora pacíficos e contemplativos, também tem momentos de explosão. E no caso de Elis, acabaram ajudando a impulsionar os seus discos. A ala agora dos discos. E no caso de Elis, acabaram ajudando a impulsionar os seus discos. E no caso de Elis, acabaram ajudando a impulsionar os seus discos. E no caso de Elis, acabaram ajudando a impulsionar os seus discos. Você está vendo já o carro de Montreux, festival de jazz onde Elisa é aplaudida durante 20 minutos, foi o mais demorado aplauso da carreira dela, aí está Clodovil, como o principal destaque deste carro, o carro tem um grande saxofone, orquídeas também, como as que Elisa usou no cabelo em Montreux, aconselho de Clodovil, exatamente Clodovil que está aí agora, na boca do saxofone. Outros destaques são a Janete Francisco, Dineia Dionísio e Márcia Binder. As orquídeas estão na base do carro, repare bem, aqui embaixo, bem embaixo do vídeo. Está ela aí também uma outra homenagem ao festival de jazz de Montreux, em 79, quando Elisa se apresentou no estilo parecido com o da cantora americana Billie Holiday. Aí já é uma outra ala, os hippies e os baianos do tropicalismo estão nesta ala aí. O engraçado é, sai como pode, né? Sai quem pode, sai como pode, do jeito que pode, e por aí vai, vale tudo. Vocês devem ter reparado que a Alessi Brandão estava meio rouca, até uma, duas escolas atrás. Ela melhorou de repente. Foi a mocidade dependente de Padre Miguel, ou Alessi? Não só a mocidade de Padre Miguel, como também o astral do meu ídolo, né? O grande ídolo, o senhor Marcelino Jair Jair. Olha, a gente vai começar a ver agora, junto, eu e você, a ala das faianas. Olha elas aí, olha elas aí, olha. Sempre uma ala tradicional nas escolas de samba, né? Na mocidade elas lembram o falso brilhante, o trabalho mais duro de Elisa. O show baseou recordes de público e ficou um ano e meio em cartaz. Veja aí, na cabeça de cada baiana, o brilhante, um anel de brilhantes. Na roda da saia dos baianos, o rastro da estrela de Elisa. E eu quero pedir licença para pedir a minha bênção, né? Para a tia Chica, tia Nilda, tia Lina, tia Arlete, tia Ofélia. Muito obrigada pela lavagem da quadra, que foi realizada no dia 20 de janeiro, lá em Padre Miguel. Foi muito bonito. Vamos curtir o samba da mocidade, com as baianas, o ocopiando pela Marqueja em Sabucaí. E eu quero pedir licença para mostrar que a paz existe, e eu consigo conseguir. E eu não vou pedir licença, na Sabucaí. Agora sou mais seu, dando sorriso de amor e liberdade. Eu sou o samba do rio, sou a mocidade. Agora sou mais seu, dando sorriso de amor e liberdade. Eu sou o samba do rio, sou a mocidade. É a vontade de estar, é a vontade de estar. Tudo meu país está aqui. A baiana mais antiga é a tia Chica, tem 72 anos, hein, Luiz? Isso aí, respeito é bom e eu gosto. A gente vê agora em câmera lenta essa evolução bonita das baianas. mas eu chamo a Lena Frias. Esse é o carro do fogão. Vou explicar o que é o carro do fogão. São lembrados aí os amigos de Elis, com quem muitas vezes ela brigou. É, dizem que quem é amigo mesmo briga. Ela tinha um temperamento franco. Dizem meias palavras. Com ela não tinha lero, lero, nem vem cá que eu também quero. Elis gostava de cozinhar e nesse carro aí, é como se ela preparasse um grande jantar para os amigos. Os distantes desse carro são Manuel Carlos, Kayambe, Sofia Dolore, que é cozinheira lá do barracão da nossa cidade, e Pedrinho Martins, que todo mundo conhece. Gente, levantou mesmo a Veneza. O Cidade está aí. O Cidade está aí. O Cidade está aí. O Cidade está aí. A Cidade está aí. O Cidade está aí. Essa outra ala aí, trazendo tomadas na cabeça, sugere a campanha Se Liga Rio, organizada pelo Petinho, irmão do Envil. É a ala do Beto. Toda essa vibração que você está vendo, né? Ela tem muito a ver com esse andamento, eu volto a assistir nisso. Esse andamento do samba, da maneira como está sendo apresentado, né? Agora, isso não quer dizer que uma outra escola possa trazer um andamento mais lento e também pode ter a mesma vibração, a mesma alegria, entendeu? Isso já aconteceu em inúmeros desfiles, né? Antigamente acontecia muito e provavelmente vai acontecer. Nem sempre um samba muito rápido, muito, as pessoas pulando. Isso quer dizer que o desfile seja de alegria, seja de um samba muito rápido, uma bateria muito rápida. Muitas vezes, isso não levanta uma avenida, né? Essa ala aí, com grades, grades como esplendor, lembra... Vitaly, quem em Elisca ficou muito amiga, quando ela foi presa. E a chuva é de verão, né? Lena Fria, seus comentários. Enquanto a Lena Fria não surge, vou dizendo que esse aí é o carro de Zee Croquettes. Esse carro homenageia o bailarino Lenny Dale e o Beco das Garrafas. Lenny foi o primeiro coreógrafo de Elis e um grande amigo dela também. O carro de Zee Croquettes são os integrantes do grupo de teatro Zee Croquettes, criado por Lenny Dale. Lena Frias, você agora. A comissão de frente da Mocidade Independente vem muito elegante, muito bonita. E é interessante notar que é cada vez mais frequente esse tipo de comissão que não tem a ver com a escola ou com componentes da escola. Quer dizer, não apresenta a escola, não apresenta o enredo, não são os componentes da escola apresentando a agremiação. São comissões que apresentam um enredo. No caso aí, Amigos de Elis Regina, parte desse enredo que homenageia a Elis. Ainda assim, quer dizer, é uma comissão muito bonita, muito elegante. É um tipo de comissão que cada vez se torna mais frequente para o Carnaval do Rio. Neste sala e porta-bandeira, a escola seceu muito bem. Nós aqui vimos até mesmo a arquibancada dos turistas vibrando com a apresentação de Alexandre Babi. O que dá para você uma ideia do que foi esse desempenho, a apresentação dessa dupla aí. Valeu! O que dá para você uma ideia do que foi esse desempenho? O que dá para você uma ideia do que foi esse desempenho? O andamento deste samba tem que ser esse mesmo, sabe? Senão o samba perderia muito, o desfile perderia muito. Essa vibração, este andamento, tem tudo a ver com o Elis, que muitas vezes também levantou e emocionou tantas pessoas cantando canções românticas. No caso da Mostar Independente, este samba tem que ser levado neste andamento mesmo. Não perderia muito. Logo atrás aí do carro Zicroquetes, surge a ala do Agito. Vem trazendo a turma do Zicroquetes. Esta ala aí. O que a gente está observando no desfile da mocidade é que está passando uma emoção muito grande aí no componente, sabe? Com esse samba. Estão cantando, aparecendo uma forma, estão emocionados. Acho que a mocidade está passando com a maior gata. Você vê agora e confere. Uma hora e dois minutos de desfile para a mocidade independente de Padre Miguel. É o grande desfile do primeiro grupo na Marquês de Sapucaí. As grandes escolas. Tem muito mais pela frente. Tem muito mais pela frente. Daqui a pouco vem a tradição. Cantando as coisas bonitas do Rio de Janeiro. Quero aproveitar para mandar um grande beijo. Os compositores do samba, né? Paulinho, minha cidade está muito feliz mais uma vez. Dico da Viola e Cadinho. Exatamente. Luiz Lobo. E a evolução, a harmonia, como é que foram? Olha, a ala que vem logo atrás da bateria tem uma enorme responsabilidade. Quando a bateria manobra para entrar no recuo, essa ala precisa ser ótima para ocupar o espaço sem correr, evoluindo e dando volume suficiente e eficiente para não deixar vazio de não comprometer a evolução da escola. Ela foi um exemplo. Ela foi perfeita. Uma evolução da própria bateria. Ok, Lobo. Está aí o Jairzinho, filho do Jair Rodrigues. Foi super companheiro de Elis na época do Fino da Bossa. Jair Rodrigues que é lembrado nesta ala aí. Esta ala é uma homenagem a Jair Rodrigues. Todos os integrantes vêm com uma mão enorme no braço esquerdo. Porque o Jair tinha aquela coisa de deixam que digam, que venham, que falem, deixem isso para lá, vem para cá, o que é que tem? Ele usava o braço esquerdo para dizer isso. Ok, Lobo, você. Novamente com uma bela bateria, afinada e harmônica com o samba, a mocidade não teve dificuldade em sustentar a harmonia do canto e a harmonia da dança. Barra Mansa, mestre de harmonia e comandante da evolução, está de parabéns. Fez um ótimo desfile com muito volume, movimentação, garra, alegria e emoção, deixando na boca um gosto de quero mais. Está acompanhando agora Rui e Lucinha, é o segundo casal de mestre de sala e porta-bandeira. Aí, Maria Rosa, no carro do Denner. Denner foi o mago da alta costura, que foi amigo e também confidente de Elis. Denner foi padrinho do casamento dela com Ronaldo Bôscoli. O carro é um ateliê de costura. Lú de Oliveira, destaque no carro de Denner. Lú de Oliveira. Lá em cima, no carro de Denner, está Ney Galvão. Mais um pouco de Nú de Oliveira. Bonita, bonita, bonita. Esse carro desfilaram também a Cristina Calderaro, a Marinha, a Beth Antunes e, além de Maria Rosa, Vicky, Vanessa França e Marilene. Essa ala aí, bonita, alegre, demonstrando o costureiro Denner em plena função do seu ofício. Tesoura, linha, alfinete, agulha e o diabo. Fita métrica. Jorge Aragão, chama e renda com você. É, mano, está muito emocionante, não? Refrão cadenciado que a mocidade independente cantou no mais alto astral. A métrica do samba perfeita com a melodia. Um verdadeiro passeio em termos musicais. Mas difícil escolher, também é difícil. É, mano, está muito emocionante, não? Bem-vindo aí uma ala que faz uma homenagem ao tricolor. Chico Buarque, de Holanda. O opositor Chico Buarque, amigo de Elis, super amigo de Elis. Bateria está aí paradinha ainda, no boxe. Precolou o Fluminense. Fantasias com Marília Carneiro. Você, Marília. Um show de beleza, espírita da mocidade. Só as torres indígenas. E a Nani Venâncio. Você pode ver, neste mês de janeiro, capa da revista Playboy. Janeiro não, já estamos em fevereiro. Mas tudo bem. Bem passando o carro do bolo. Os Três Casamentos de Elis Regina. Os Três Casamentos de Elis Regina. Os Três Casamentos de Elis Regina. Saala trazendo uma garrafa de champanhe no balde, na cabeça. Lembra o casamento de Elis com o Ronaldo Bosco. E aí, uma ligeira confusão. Bem na cerca aí, ainda na avenida. Empurra, empurra. Veja bem. É o jornalista Altemar e o Toguinhó. O Jornal do Brasil. Aí vem a ala maiorais do samba. Os teclados lembram o César Camargo Mariano, segundo marido de Elis. E também o maior músico que Elis afirma ter conhecido. Isso aí é a cadência da mocidade. Isso aí é a cadência da mocidade. Logo atrás do carro do bolo, você viu a ala em homenagem a Ronaldo Bosco, primeiro marido de Elis. Depois, a ala em homenagem a César Camargo Mariano, segundo marido de Elis. Daqui a pouco a gente vai ver mais uma ala. Em homenagem a Samuel Mastoga. Amigo e também companheiro de Elis. Uma e doze. É o tempo do desfile da mocidade. Antônio Carlos Ataí. Eu quero te ouvir. Nós estamos acabando de ver um enredo de homenagem apresentado com grande dose de qualidade e criação. A mocidade defendeu com extrema precisão o tema que ela propôs. A escolha da linha da alegria para exaltar a qualidade de Elis Regina deu certo. E mais do que isso, conseguiu levantar as arquibancadas e empolgar os componentes. E seguraram um enredo com incrível decisão. O conjunto seguiu a mesma linha de qualidade. Parabéns à mocidade. A mocidade real é uma homenagem ao advogado Samuel McDowell, amigo e companheiro de Elis. E agora vem aí a ala samba show da Padre Miguel. A gente vê aí o destaque do carro do palco que reproduz o Scala de Milão. O destaque é a Malha Rangel, com a fantasia Nove Luas. Esse carro abre o último setor de desfile. Vacinação, que mostra os muitos sonhos que Elis construiu na vida dela. Esse carro também lembra o palco, o grande espaço das conquistas de Elis Regina. O destaque é a Malha Rangel, com a roupa Nove Luas. Esposa do Mários, conhecido Mários. E aí estão os palhaços, a alegria dos palhaços. Na ala, os brutos também amam. Jorge Fernando, diretor, ator. Grande ator, grande diretor. E grande sambista também. Vai nessa, Jorge. Amém. Amém. E a gente volta dentro do peito, no ar de chico, no coração, no céu, dentro do céu, essa magia, essa luz que osina, é uma situação, pro tempo, se apaga a conclusão, o sonho marido, crescendo o sonho, no outro a cheira de paz. E aí o carro de Elis, uma enorme, mas enorme escultura de sete metros de altura, é Elis Regina cercada por marcianos. Aquele sucesso de Elis que diz, alô, alô marcianos, aqui quem fala é da terra. E alguma confusão girando, rolando lá embaixo ainda. Logo atrás desse carro, que traz a escultura de Elis Regina. Vamos ver a ala Oba-Oba. Aí está a escultura de Elis, com seu sorriso marcante. E esta é a ala Oba-Oba. Elis Regina brilhando. Agora, ela é uma estrela. E aí vem o carro-trem azul, com a possibilidade da paz. Grande possibilidade da paz. Ele é meio trem, né? É meio disco voador. A gente não sabe exatamente. Ele é feito quase todo em neon. E lá em cima estão Lia Varnier e o ator Raul Gazola. Arrebentou a mocidade da Marquês de Sapucaí. A Lia Varnier e Raul Gazola. O Raul Gazola vem fazendo aí o papel de He-Man, no caso. E a porta da Marquês de Sapucaí. O Raul Gazola, prometeu-me também. E agora a sua rir? Ainda کیполне. Bateria vai sair por último Deixou passar todas as alas, todos os carros pra sair Marcio Adoruti, comentário O que falar mais, gente? Tudo certo, tudo em cima É importante destacar que os instrumentos estão harmoniosos e quantitativamente bem distribuídos E bem colocados, bem posicionados É uma bateria que vem mixada Levantou a avenida e a escola pulsou Marçal tinha razão Parabéns, mocidade Parabéns, mestre Jorjão Bateria nota 10 O Glamour ficou com as gatinhas e seus ganzais Maravilha Pois é, o fã clube de Elis Regina organizada em todas as capitais Mostra que apesar de tudo, apesar de tudo O show de todo artista tem que continuar Você acabou de ver, junto com a gente, a bonita homenagem da mocidade independente de Padre Miguel Ela vai deixando e vai deixar saudade Elis agora é uma estrela O show tem que continuar e vai continuar daqui a pouco com a tradição Ari Peixoto O repórter Ari Peixoto, estou chamando E vai deixar saudade O show de todo artista tem que continuar E vai deixar saudade O show de todo artista tem que continuar E vai deixar saudade